Como se fosse um filme de terror, cresce o alerta para automutilação entre crianças e adolescentes em Goiás. Por enquanto, o assunto é tratado na intimidade dos consultórios, num silencioso e apavorante segredo entre as famílias. Não devia ser assim. O tópico deveria mobilizar estatísticas, permitindo intervenções e ações preventivas do governo, escolas, consultórios e até faculdades. Olho no olho, que dor é essa capaz de fazer um jovem cortar a própria carne para mostrar que está vivo, que merece atenção, amor e cuidados? Não pode ser modismo, não é. Trata-se de um pedido de socorro. Urge entender o fenômeno. O que está acontecendo? A solução é difícil e complexa, claro. Mas fingir que o grave problema não está aumentando não ajuda absolutamente nada.